Você já parou para pensar em um piloto pegando um avião, decolando um avião, sem saber para onde vai, por onde vai passar, ou seja, sem um plano de voo? É exatamente isso o que milhares de pessoas estão fazendo nesse exato momento, nesse início de 2021. O plano de voo, ele te dá a direção para onde você quer ir, te dá clareza de por onde você quer passar. Tem um exercício que eu faço todo início de ano para me dar essa clareza, é o meu plano de voo para aquele ano. Eu vou compartilhar com você exatamente esse exercício nesse momento. Esse é um exercício simples de cinco perguntas que você precisa responder, mas não responde mentalmente não. Se trata do teu futuro, se trata do teu ano de 2021. Pega caneta, pega papel, porque isso tem a ver com o sucesso, ter o sucesso durante 2021. A primeira pergunta é a seguinte, qual é o teu grande objetivo profissional para 2021? Pode ser, por exemplo, trocar de emprego, desenvolver uma determinada habilidade. Eu sei que você pode ter vários objetivos, mas qual é o teu número um? O mais importante, aquele que vai guiar o teu ano profissional de 2021, aquele que vai ditar a direção. Um detalhe muito importante, quanto mais específico você for, melhor. Bota no papel, pega caneta e faz realmente isso. Escreve, não deixa para fazer depois não. Então, qual é o teu grande objetivo profissional para 2021? Pega caneta, pega papel, dá um pause e responde a essa pergunta. Segunda grande pergunta, qual é o teu objetivo na esfera de saúde para 2021? O meu grande objetivo na esfera da saúde é três vezes por semana ir na academia. Três vezes, para mim é o suficiente para esse ano de 2021. Clareza, específico. Então, três vezes eu vou sair de casa, vou lá para a academia, vou fazer meu treino e vou voltar para casa. Se você quiser, você pode adicionar outros elementos, outros detalhes, como por exemplo, qual é a hora que você vai. Mas procura não ser, procura ser específico, mas não de uma maneira que te amarre, não de uma maneira que te prenda, que te tire a liberdade. Vai lá, seja específico, coloca isso aí no papel agora. Tá gostando do conteúdo do canal? Não esquece de botar aqui embaixo nos comentários um Fala Marcelo, para eu saber que você está gostando desse conteúdo. E até sugestões de assuntos que você acha interessante. A terceira pergunta é, qual vai ser o teu objetivo na esfera ou no campo de relacionamento? Então, aqui eu estou falando sobre família, sobre relacionamento amoroso, homem, mulher. Qual é o seu objetivo com amigos? Pode ser que o teu objetivo seja casar no ano de 2021. Pode ser que o seu objetivo seja ficar mais próximo da família. Talvez você tenha ficado um bom tempo viajando, saindo muito de casa. Então, teu objetivo agora em 2021 pode ser ficar mais dentro de casa. Quando você estiver respondendo a essas perguntas, dentro desse elemento da especificidade, pode utilizar elementos como lugar, nome de pessoas. Então, por exemplo, aqui nessa pergunta sobre família, sobre relacionamentos, coloca o nome da pessoa, traz o nome da pessoa que você quer, por exemplo, ficar mais próximo, ou a pessoa com quem você quer casar. Ou seja, traz elementos para que você responda essa pergunta de uma forma mais específica, e dê, assim, tangibilidade para aquela, para a tua resposta. Ela vai ficar muito mais crível, ela vai ficar muito mais concreta. Quarta pergunta que você precisa responder para entrar, para dar clareza, para dar definição para o teu ano de 2021. Qual é o teu objetivo financeiro? Você sabia que 67,5% das pessoas estão endividadas? Sabe por que isso acontece? Porque existem uma série de imprevistos na vida. Ano de 2020, a gente teve a pandemia. De uma hora para outra, estava todo mundo preso dentro de casa, estava todo mundo perdendo os empregos. E aí, quem não tinha uma reserva, uma reserva financeira, uma poupança, um dinheiro guardado, acabou passando mal os bocados. Então, qual o teu objetivo financeiro para 2021? Posso te dar uma dica? É você criar a tua reserva de emergência. É esse teu colchão que, no momento do aperto, quando perdeu o emprego, ou quando você tiver que mudar de emprego, ou quando surgiu um imprevisto de um gasto considerável, por exemplo, ter que gastar para a saúde, ter que gastar para fazer uma mudança, ter que gastar porque perdeu o emprego, e aí você sabe como é que é. Você perde o emprego, mas as contas não param de chegar no final do mês. O ideal é que você tenha uma reserva de emergência que fique ali no banco, com alta liquidez, e que você possa sacar, e que te dê uma margem para que você possa ter tranquilidade entre 6 a 12 meses de trabalho. Uma quantia suficiente para pagar as tuas contas entre 6 a 12 meses. Não é fácil? Eu sei que não é fácil. Então, é por isso que você precisa ter essa reserva. Porque quando surgem as emergências, você não vai precisar pedir emprestado, você não vai precisar se enforcar tendo que pedir a fulano e a beltrano. Percebe como que um bom planejamento, e às vezes não é esse planejamento elaborado, super detalhado, simples e objetivo. Quinta e última pergunta para você fechar o teu plano de voo. Durante o ano, o calo vai apertar. As dificuldades vão aparecer. Os desafios vão apertar. E a gente não sabe quais são eles. Não dá para a gente ficar prevendo, ou gastando tempo, tentando imaginar o que vai acontecer. Quem é que imaginou que 2020 a gente ia ter uma pandemia, e da hora para outra ia botar todo mundo dentro de casa? Ninguém imaginava isso. O que você tem que fazer é um bom plano. E a quinta e última pergunta é o seguinte. Quando o calo apertar, quando as coisas ficarem difíceis, quando o estresse subir, qual vai ser a tua válvula de escape? Qual vai ser a tua válvula de escape? O que você vai fazer? O que você gosta de fazer? Qual é o hobby? Que atividade que você gosta de fazer, que te dá uma tranquilidade e te faz se descolar da realidade? Eu tenho a minha. Eu tenho aquilo que eu gosto de fazer. eu gosto de ler. Eu pego um livro de ficção, especialmente livros de ficção e de autodesenvolvimento. Eu mergulho no livro, eu esqueço completamente do resto. O que você gosta de fazer? É Netflix? Será que não dá para você... Por exemplo, os cientistas falam muito do valor de você ter um hobby, onde você usa as mãos. eu gosto muito, por exemplo, de tarefas, de montar pequenos modelos. É uma atividade que eu gosto de fazer, é uma atividade manual. Isso é fundamental para manter a sanidade mental. Olha quantas pessoas que durante 2020 tiveram a sua saúde mental aqui prejudicadas. Por quê? Porque estava todo mundo dentro de casa, estava todo mundo preso e ninguém planejou nada. Ninguém pensou. Lembra aí dessas cinco perguntas? Primeiro, qual é o teu grande objetivo profissional? Qual é o teu objetivo de saúde para 2021? Qual é o teu objetivo de relacionamentos? Qual é o teu objetivo financeiro? E quando a coisa apertar, qual vai ser a atividade que você vai se dedicar para se distrair, para se descolar, para se desligar dessa realidade e ter um pouquinho de sanidade e ter um pouquinho de paz mental? Não esquece de assinar o canal para ser avisado dos próximos vídeos e não deixa de dar um like, né? É uma maneira de você mostrar que você também curtiu muito esse conteúdo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.